Olá, meu nome é Gilberto Alexandre Sobrinho, sou professor do Instituto de Artes. Estou aqui para apresentar e convidar todos vocês para o Unicamp Queer. O Unicamp Queer acontece em junho, o mês em que se celebra em várias partes do mundo o orgulho LGBTI+. Nós nos reunimos, compomos uma comissão formada de professores, servidores técnico-administrativos, estudantes de graduação e pós-graduação, estamos em vários setores da universidade para pensar conteúdos que nos representem, para dizer a universidade, a comunidade acadêmica da Unicamp e todos aqueles e aquelas que se interessam por nós, pelo que fazemos, que nós, gays, lésbicas, travestis, transexuais, intersexes e outras performances identitárias, nós existimos, nós fazemos parte da comunidade acadêmica. E com essa programação e com esse evento, com a nossa própria voz, nós estamos também nos colocando para a comunidade sobre as nossas pautas, o nosso direito pleno à vida, o nosso direito de existir. Portanto, o Unicamp Queer, ele traz consigo essa ideia de defender no espaço acadêmico a diversidade. Já caminhamos bastante em direção a isso, é preciso caminhar mais. Portanto, veja a nossa programação, que está no site www.iar.unicamp.br barra Unicamp Queer. Acompanhe os posts com atualizações sobre programação nas redes sociais. E junte-se a nós, na luta, na resistência, na celebração, na reflexão e na discussão da diversidade. Um forte abraço.